A nova sede do Ministério Público Estadual vai unificar todos os órgãos que antes funcionavam em cinco imóveis alugados no centro de Teresina. A partir de janeiro estarão aqui todas as promotorias de justiça da capital, a ouvidoria e o PROCON. O prédio de sete andares foi construído pensando nas necessidades dos usuários desses serviços. A sede do Ministério Público do Estado fica na Avenida Lindolfo Monteiro, próximo ao cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, na zona leste de Teresina. Durante a inauguração nesta sexta-feira, o Procurador-Geral de Justiça do Piauí falou sobre a economia anual que se espera com a unificação das atividades do Ministério Público em um único endereço. E disse que o acesso da população será facilitado. Estamos com campanha de conscientização, outdoors, informando um novo endereço, nova sede e também já encaminhamos ofícios às autoridades responsáveis para que viabilizem o maior fluxo de transporte coletivo para essa região.